Eu desde pequeno gosto de música e cresci também num ambiente muito musical, porque tem um irmão que é músico, o Wilson Simoni, meu pai o Wilson Simonal, que era músico também, cantor. Então, além de ter muita música em casa sendo feita, havia muitos discos e tudo. Então, desde o início eu aprendi a gostar de todos os gêneros, todos os estilos, sem nunca ter preconceito. Então, acho que é natural, na hora que eu vou elaborar a minha música, que tenha essas influências todas misturadas, mas de uma maneira que isso soe natural, que tudo combine tão bem. E se espantou, vão fugir agora, depois não vai dar má pra correr, quem duvido, cola aqui agora, vai ver que essa noite vai ter. Eu não sabia, mas agora eu sei, quem foi mentir, agora é o rei. O rei do afro-samba chegou, vambora, samba tocada, o rei do afro-samba, chamou-se embora. Eu vou deixar cair, o rei do afro-samba chegou, vambora, samba tocada, o rei do afro-samba. Olha o samba aí, coitado do homem que cai, do canto de ossã e atrai, do coitado do homem que vai. Atrás de uma dica de amor, coitado do homem que cai, do canto de ossã e atrai, do coitado do homem que vai. Quem se espantou, é bom, vão fugir agora, depois não vai dar má pra correr, quem duvido, cola aqui agora, vai ver que essa noite vai ter. Eu não sabia, mas agora eu sei, quem foi mentir, agora é o rei. O rei do afro-samba chegou, vambora, samba tocada, o rei do afro-samba, chamou-se embora. Eu vou deixar cair, o rei do afro-samba chegou, vambora, samba tocada, o rei do afro-samba. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto